Chagas, um laudo pericial preliminar da Politec, a Polícia Oficial Identificação Técnica, aqui de Sorriso, aponta que o bebê Brian, de apenas 4 meses de idade, que foi encontrado morto, desenterrado por um cachorro, teria sofrido um traumatismo craniano, uma espécie de afundamento do crânio, e, posteriormente, teria tido os seus membros, os braços e as pernas, amputados, decepados por um objeto cortante. Porém, a Polícia Judiciária Civil, aqui de Sorriso, ainda não divulgou nenhuma informação desse laudo pericial preliminar da Politec. Essas informações foram obtidas por nossa equipe através de uma fonte. Nesta manhã, a Polícia Judiciária Civil, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, na companhia do delegado, o doutor Daniel Getúlio, estão em Porto Velho para fazer o recambiamento da Ramira Gomes, que é a mãe desse bebê que foi encontrado. Eles devem chegar aqui em Sorriso entre hoje e amanhã com essa mãe, que é a principal suspeita de ter matado esse bebê e que, inclusive, confessou ter enterrado o bebê no quintal da casa. Conforme o Balanço Geral já noticiou, a Ramira foi presa, tentando embarcar para Manaus, lá em Porto Velho, em uma balsa. Imediatamente, ela já confessou que teria enterrado o bebê e que o bebê dela teria morrido de causas naturais e ela, temendo as pessoas não acreditarem na sua aversão, ela teria enterrado o bebê e negou ter cortado os membros do bebê. Brian foi desenterrado no início dessa semana. Ele foi encontrado por uma cachorra que estava em uma residência lá do bairro Benjamin Reiser. No momento, não havia ninguém na residência. A Polícia Judiciária Civil continua investigando o caso e deve ouvir a Ramira mais vezes assim que ela estiver aqui na sede da Delegacia de Sorriso. Com imagens de Marcos Rafael, Larissa Gribler para o Balanço Geral.